Música Fala aí, aqui é o Alphagame, estou dizendo que mais um vídeo de Tráfico Rider aqui no canal Então ficou quase uma semana sem vídeo, peço desculpa a todos aí que estavam esperando o gameplay aqui do jogo Então hoje eu vou estar trazendo mais uma gameplay, então bora deixar aquela meta de 500 likes para estar trazendo o próximo vídeo E você já consegue ver que eu já tenho um bom valor Quero agradecer a dica pelo amigo que deu para mim fazer todas essas opções Essas três primeiras você ganha gemas né, gemas não, é modo de falar mais, é o G ali que eu já tenho 6 Eu gastei em torno mais de 5 jogando antes, acumulando dinheiro para mim estar podendo gravar essa gameplay Não vou estar adquirindo nada neste vídeo E vocês vão deixar também opiniões Essa azul eu vou anular, essa azul eu não vou comprar porque minha moto está com 110 E mais 10 de potência, pode deixar até 185 se eu não me engano aqui Não vale, então eu estou olhando pegar essa laranja Então vocês comentem qual das duas vale mais a pena, essa laranja ou essa aqui Mas essa aqui não vale a pena coisa nenhuma né É, não vale nem um pouquinho a pena Essa aqui já anula Essa aqui, ou essa aqui também Então comenta, eu acho que vou estar comprando essa laranja Que o modelo dela é uma G É uma ZX 750 Então comente aí qual você quer E muito obrigado mesmo pelo inscrito que comentou Não me lembro mais o nome de quem comentou Mas você sabe que você comentou isso Que era para mim estar clicando nessa opção aqui E estar pegando os valores Já peguei mais de 5 mil ali Em média que eu já peguei ali Então um bom valor E hoje eu vou estar fazendo mais umas coisas Eu acho que eu até modifiquei aqui a opção de controlar a moto Eu vou pegar aqui E pelo pessoal falou que vale a pena Eu também estar comprando outros horários Outras coisas ali Porque falou que ganha mais uma porcentagem né Deixa eu Abaixei um pouquinho o som Então eu troquei Eu botei aqui Esses botões aqui Não é botões mas É um outro modo aqui que tem É ruim Vocês já viram Tem também um outro Eu me desconcentrei Pera aí Deixa eu estar mostrando para vocês Deixa eu limpar a tela do celular Aí Em controles Em botões E deixa eu só ver uma coisinha Pera aí Controles Freios Não tem aqui opção Guidão Como é que é aqui Aceleração manual Automático Qual eu botei Guidão Vamos botar então Botões O pessoal falou que é melhor botão Porque qualquer coisa Às vezes Na inclinação Dá uma coisa E também o outro É um pouquinho ruim Também Que é os guidão Os guidão são bem melhores E tal Assim Mas aqui também é bom Para os botões Vamos estar testando O bom da inclinação Que você consegue empinar De boa Você consegue chamar No grau Tranquilo Então já bora Passar aqui Pegar um tempinho É bom para fazer isso aqui Não tem o perigo De você bater No outro veículo É Mais acessibilidade Tem que dar uma ajeitadinha Aqui É que pela inclinação Eu já sei Meio que certinho Entendeu O bom assim É para pegar Ultrapassagem Né galera É mais fácil De pegar Você pegar pontos Deu uma reduzida Bem de leves Estava enferrujado Não joguei muito É e bati É Eu estou me acostumando Com o botão Acho que é a segunda vez Que eu jogo com botões Então eu peço desculpa Se não estiver muito bem Porque o pessoal Critica pra caramba Aí já estamos saindo No grau aqui Empinando moleque Já dá para dar Uma reduzida Aqui E eu ia gravar É Como é que é o nome do jogo É Real Racing 3 Porém não está dando Para capturar Com o programa Que eu capturo É pechei Vamos dar um não Está dando um erro Então eu comento Outros jogos aí De carros De corrida Então eu comento Um outro jogo aí Que eu possa trazendo Estilo O Real Racing Que é muito bom Gostei Vamos de novo Mas deixa eu botar Inclinação Que eu me acostumei Com inclinação Vezes o começo Então eu já tenho Uma prática melhor Do que as outras opções Inclinação O pessoal comentou Que era mais fácil Para alguns Para alguns É mais fácil A pessoa tem que se acostumar Para mim não é E já bati Um outro record Fiz 40 mil pontos Aqui Record simples Bem básico mesmo Mas ajuda bastante Ganhei em torno Mais de 2 mil Por ter feito Esse record Aí agora Vamos aqui Para os meus dot Não 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 Pera aí Cadê a opção Como é que muda Isso aqui Ah E a pessoal Comentou Um negócio De sangue Mas onde é que é Isso aqui De sangue Aqui Efeitos de sangue E na esquerda Aí Habilitado Habilitado Aí o pessoal Pediu Para mim Estar habilitando O efeito De sangue Aqui Então Vamos estar Habilitando Então Esse vídeo Nem eu ia estar Gravando Eu ia estar Esperando Adquirir Uma outra moto Mas vai ser Só um vídeo Mesmo Porque a galera Está pedindo Demais Aí as Gameplays Aqui do jogo Então Está saindo Aqui Eu quero colocar Em média Agora de 3 vídeos Por dia Para mais Aí Bem mais fácil Para mim É Para alguns Pode não ser Mas para mim É muito mais fácil Já sai na empinada E caiu Caraca Que foda Esse efeito de sangue Que foda Velho É muito da hora Bem bonito Eu vou tentar Eu não estou conseguindo Passar da missão 19 Aqui do jogo Se alguém quiser Me dar uma dica Como é que faço Para fazer mais fácil Alguma coisa Eu vou jogar normal Vou pegar meu dinheiro E muita gente Acho que eu jogo No Android Porque o Android Tem a forma de Rote Você pegar Abrir a pasta Do arquivo Do jogo E modificar O valor E os level Então aqui Não vou modificar nada Vamos tentar pegar Até a última moto Aí até Mais um mês Eu acho que a gente consegue Então é foco Força e fé E bati Caramba Estou enferrujado demais Mas na verdade O problema É o pop filter Do meu microfone Aqui na frente Estou com o pop filter Para não dar um spoof Está um pouquinho Mas Dá Mas já tira muito Esse pop filter Então ele está na frente Aqui do celular A parte do olho Aí moleque A parte do meu olho Estou olhando Quase só com o olho Esquerdo Aí moleque Já dá para empinar Aí show Aí vamos passar aqui E eu também criei Uma nova série Aqui no Traffic Rider Onde você me manda desafio Então você vai na página E publica o desafio Na publicação Que eu pedi O desafio Então fiz uma publicação É só você comentar Seu desafio E já sai na epinagem Boa moleque Doze mil É pouquinho Tem gente que faz Mais de cem mil Esse cara é viciado Doido E eles falaram Para mim não gastar Dinheiro em Digamos que Modificação Para minha moto Que não vale a pena Vale mais a pena Eu bater Não Economizar Na minha moto Vamos pagar Eu estou com bastante Porque Então é todo dia Galera Então eu acho que É uma hora Você pode estar pegando Muitos botões Muitos G ali Eu vou pegar Eu quero bater Meu record Acho que é difícil Você fazer bastante Sem usar pelo menos G ali Que é meio que uma vida É batir no carro Aí Coçar o olho O ruim de você Estar jogando Essa inclinação Que as vezes Coça o rosto Alguma coisa Na cara Isso é muito ruim Isso acontece direto Comigo Aí Bora sair aqui Boa moleque Já dá para dar Uma empinadinha Aqui Aí Tem que tirar Pegar aqui O final da rua E pelo que eu vi No jogo Logo em breve As próximas atualizações Vai vir ali Com as pinturas Adesivos Para o jogo Seria bom você mesmo Puder criar um adesivo Que é no Grand Truck Tem você criar Sua pintura Ali no Grand Truck Seria bom aqui Ter pelo menos Algum sistema de adesivo 1.600 Vamos tentar fazer A missão 19 Mas não sei se vai dar Vamos tentar É se eu Pá Tinha que conseguir Né mano Comprar A missão 25 segundos Antes Que que é isso Ah tá Que é Completar Você ganha Ali o G Vamos tentar É complicado Essa missão Não sei porque Comigo é assim Essa missão Tem gente que empaca Às vezes Nessas missões Assim são um pouquinho Complicadas Não sei se eu Pegar o level 17 Posso estar comprando A laranja E só ganhar mesmo Dinheiro ali Porque quanto mais potência Melhor O ruim Eu acho que O segredo é eu pegar aqui Empinar E pegar bastante segundo Ó Aí Ó Deu pra pegar Bastante segundo mesmo Agora Se eu não cair Tá ótimo pra mim Agora é só Prestar atenção Porque em torno Eu já peguei Ali mais de 10 segundos Por ali Mais de 10 segundos Que ajuda muito Né galera Aí Caraca Deu até tensão ali Aqui eu sempre Reduzo no túnel É muito escuro Essa missão É ruim Porque ela é escura Aí se ela ir empinando Aqui Pegar logo sem Ah moleque Eu achava que eu ia até cair Aí Boa Tomara que dá certo Aqui Eu não deveria ter caído Naquela hora Mas Acabei caindo de novo Velho Já começou a dar os problemas De cair É muito ruim Você cair Você perde Não sei Eu não fiz o cálculo De tempo Mas quem fez o cálculo Comenta Quantos segundos Caí de novo Velho Ah Tô errando Mano Ó Agora tem que sair Empinando E pegar segundos Agora tem que pegar Bastante segundos Aqui ó Aí moleque Esse pop filter Tá incomodando Na frente Do celular Aí mais 3 Aqui Boa moleque Foi top O que eu fiz Aqui mano É velho Tô caindo demais Nessa missão Eu tenho que me concentrar Eu acho só mesmo Passando Não estando gravando Então galera Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E se gostou Não esqueça de deixar Aquele gostei Se ainda não for inscrito No canal Se inscreva Pra você não tá perdendo Os próximos vídeos Parabéns O Paypal level 17 E posso comprar a moto Que eu quero Então comente Se vocês querem Que eu compre essa moto E